Bom dia meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no salmo número 34, versículo 4. Hoje nós faremos uma série com quatro sermões, começando agora vencendo o medo, o culto das 11 horas vencendo a depressão, 16h30 vencendo os vícios e encerrando a noite vencendo as culpas. Então uma série, quatro sermões bem simples e aplicáveis a nossa vida. Eu quero começar falando nesta manhã sobre os nossos medos, nossos medos. Eu sei que esse é um dos problemas que tem afligido muito a nossa geração, nossa geração. Vamos ler aí, salmo 34, versículo 4, vamos ler juntos, vamos lá. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos repetir? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu creio que nós todos aqui, passamos por momentos de medo. Se você observar bem o que o texto diz, e é Davi que está colocando aqui, ele fala todos os meus temores. Não é um temor só, são vários. Esses temores podem ser uma crise de pânico, até uma fobia que você desenvolve. A psicologia classifica aí mais de 3 mil fobias que nós temos. Medo de altura, medo de gente, medo de espaço, medo de morrer. Os nove principais temores que nós temos, uma classificação feita, diz que nós temos medo de calamidade natural, medo de doença, medo de ficar sem dinheiro, medo da solidão, medo do fracasso, medo da rejeição, medo da morte. Mas eu quero, nesta manhã, começar falando justamente que Deus, Ele veio não somente para ser o nosso salvador, o nosso redentor, mas Ele veio também para nos ajudar a viver. Jesus diz, eu vim para que eu tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus diz, que eu e você, em Cristo, nós somos novas o que? Criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Além de ser uma pessoa regenerada, nós temos essa ajuda sobrenatural, esse consolador, para que a gente possa trabalhar esses nossos problemas. E principalmente, como é que nós podemos tratar os nossos medos. Veja que Davi aqui, ele encerra para a gente, dizendo que, no meio de todos os seus temores, ele fez o quê? Buscou o Senhor. E o que o Senhor o fez? O acolheu. Acolheu. É como aquela criança que está dormindo no quarto sozinha, e começa a ficar com medo à noite, e aí ela corre e vai para a cama do pai e da mãe ali, ele se sente o quê? Seguro, acolhido. E a solução que nós temos para os nossos medos, é justamente quando a gente sente, percebe, confia nesse acolhimento o quê? Então, que o Espírito Santo abraça você nessa manhã, que você se sinta acolhido, que você se sinta no colo de Deus, nos braços de Deus, é isso que Davi está colocando aqui para a gente. A palavra, não temas, essa expressão, aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Ela é dita para os grandes homens de Deus, os grandes servos de Deus. Jesus usou isso para os seus discípulos. Jesus disse isso para muita gente que estava desesperada. Não temas, não tenhas medo. Quando você estuda esse assunto, você vai descobrir que o medo é uma resposta natural à ameaça e ao perigo. Todas as vezes que a gente se sente em perigo, brota de dentro de nós o medo. É uma reação natural. Mas há uma diferença entre ter medo e viver o quê? Com medo. Ter medo é uma reação natural. Mas você viver com medo, aí que está o problema. Vamos abrir, e eu quero destacar, cinco medos que são bem presentes na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Verso 24 e 25. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento porque ele teve medo, ele não desenvolveu o seu talento. Veja no versículo 24, de Mateus 25. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Versículo 25, o que é que diz? Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens... Presta atenção. Essa pessoa recebeu um talento, e ele deveria desenvolver esse talento, multiplicar esse talento. Ele é um mordomo de Deus, mas ele não desenvolveu esse talento. E a causa que ele coloca aí é receoso. Ou seja, ele passou a vida inteira com medo de empreender, com medo de desenvolver. E esse é um dos medos mais naturais que a gente tem. Tem gente que tem medo de evangelizar, tem medo de pregar, tem medo de desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí você vai entender, quando lá em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o quê? O reino dos céus. É você receber de Deus tudo o que Deus tem lhe dado, e você com medo. Vivendo com medo, você não desenvolve aquilo que Deus tem lhe dado. Mas há outro medo. Que está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 34. Segundo medo, muito comum entre nós, é o medo de perder os nossos bens. Chegar ao fim da nossa existência, dependendo das pessoas. É por isso que todo mundo faz poupança, por isso todo mundo faz seguro. Fala a verdade, você ficar dependendo de genro, de cunhado, de sogro e de sogra, de filho. De vez em quando bate em você esse negócio, eu tenho que me preparar para a minha velhice. Eu não posso perder os meus bens. Essa semana eu tratei de uma pessoa aqui na igreja, que perdeu tudo o que tinha aplicado. Veja o que diz aí Hebreus 10, 34. O que é que diz? Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Veja que essa carta está sendo escrita para crentes que perderam o quê? Tudo. O espólio dos seus bens. Mas Jesus diz para esse grupo, ou está lá em Lucas capítulo 12, versos 32 e 34, Jesus diz assim, não tenhais medo, ó pequenino rebanho, porque agradou ao Pai, dá para vocês o seu reino. Seu reino. Pedro pergunta para Jesus, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Jesus diz, olha, aquele que por amor de mim, perder isso, 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 receberá não somente nesta vida a recompensa, mas também na vida eterna. e nós muitas vezes colocamos os nossos, a nossa confiança, a nossa esperança em coisas materiais, em dinheiro, em poupança, e a gente tem um medo, um medo tremendo, de perder os bens materiais. No Salmo 91, versos 5 e 10, o terceiro tipo de medo que nós, como crentes, temos, que pode afetar a nossa vida, nós que vivemos nessa cidade complicada, quando você para com o semáforo à noite, você fica olhando de um lado para o outro, a gente vive um pânico urbano. Eu tenho um pânico, eu tenho medo de atropelar um motoqueiro. Sabia disso? Todas as vezes que eu vou dirigir, eu pego uma faixa do canto, porque pelo menos de um lado eu estou levando. Não sei se você tem isso. Pânico, medo. Se eu atropelar um motoqueiro, aí vai parar todos aqueles motoqueiros. Eu vou levar uma surra tão grande. A Bíblia fala, no Salmo 91, verso de 5 a 10, não te assustará do terror o quê? Noturno. Terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Mala perdida. Está certo? Quanta gente está morrendo, os traficantes trocam o tiro com a polícia, e todo mundo na linha vermelha, na linha amarela, todo mundo abaixa, sai do carro, abandona. Aí diz assim, nem da peste que se propaga nas trevas. Nós estamos com a epidemia de sarampo. Essa semana, me diziam, pastor, vamos vacinar todas as professores do departamento infantil. Eu falei, boa, vamos vacinar. Coisa que era da infância da gente, papeira e sarampo, está voltando. Aí diz aqui, nem da mortandade que assola ao meio-dia, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás o quê? Atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará o quê? À tua tenda. Então, nós vivemos com medo do fracasso, nós vivemos com medo da perda, nós vivemos com medo do mal que nos circula. Nós temos aquilo que a Bíblia chama de pavor da morte. Hebreus, veja lá, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, 14 e 15. A Bíblia diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também, ele igualmente participou, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15, lê comigo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você é crente, você é uma nova criatura, mas todo crente tem medo de morrer. Aliás, eu passo a minha senha, se você quiser. O céu é bom, o céu é a casa de Deus, mas ninguém quer morrer. E a gente tem, dentro de nós, esse medo, esse pavor. Ainda que a Bíblia fale tudo sobre o céu, ainda que a Bíblia fale que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ainda que Jesus Cristo veio para destruir esse pavor, tirarmos dessa escravidão, mesmo assim, a gente ainda vive com medo. Com medo. Mas eu creio que, em quinto lugar, o que mais nós tememos? O fracasso, a perda, o mal, a morte. E aí vem o pior dos temores, que é o temor da rejeição. A rejeição. Os psicólogos dizem que nós fazemos de tudo para sermos o quê? Aceitos. Desde o adolescente, quando põe um brinco, ou pinta o cabelo com uma cor esquisita, o que ele não pode se sentir é rejeitado pelo grupo. E a gente hoje vive essa doença. A gente fica com medo de ser rejeitado por conta da nossa condição financeira, a gente vive com medo de ser rejeitado pelo nosso grau de instrução, a gente fica com medo de ser rejeitado pela cor da nossa pele, pela cabeça, se é nordestino ou não, a gente tem medo de ser o quê? Rejeitado. A grande pergunta da palavra de Deus é como lidar, como vencer o medo? O texto lá é bastante claro, não é isso? Salmo 34. Busquei o quê? O Senhor. Então, a primeira saída para nós vencermos todos os nossos temores é buscar a Deus, é olhar para Deus, é encontrar nele aquele que nos aceita e que não nos rejeita. É você entender algumas verdades que a palavra de Deus coloca sobre esse acolhimento de Deus. Jesus diz, aquele que o Pai trouxer a mim, jamais o lançarei o quê? Fora. O nosso Deus é o Deus do acolhimento. Do acolhimento. Ele acolhe você, Ele carrega você, Ele cuida de você, Ele trata de você. E a única maneira que nós temos de vencer todos os nossos temores é ter a certeza de que nós estamos nos braços de Deus. Amém? Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Vira a página aí, Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Qual é esse versículo essa semana? Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei. Preste atenção que aqui Davi coloca duas coisas. O medo está relacionado à escuridão. O medo está relacionado ao terror noturno. Quando você não está enxergando, quando você não está vendo. Mas ele diz aqui, o Senhor é a minha luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não, andará dentro mas terá o quê? A luz da vida. Então nós, para nós vencermos o nosso medo, os nossos temores, nós temos que entender que nós estamos na luz e que Deus é a nossa luz. Nossa luz. Segunda coisa importantíssima é que além de o Senhor ser a minha luz, ele é a minha fortaleza. preste atenção. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus transfere a sua onipotência, a sua força, o seu poder para nós que somos o quê? Fracos. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10. Decora esse versículo. Decora esse versículo. Esse versículo começa com o imperativo dizendo Não temas porque eu sou o quê? Contigo. Não te assombres porque eu sou o teu. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra o quê? Fiel. Não temas e aí ele vai repetir cinco vezes aí. Cinco vezes Deus está dizendo porque essas cinco vezes que são citadas aí são cinco áreas da nossa vida que nós temos medo. e ele está dizendo que eu te fortaleço. E aí você entende quando Paulo coloca assim se Deus é por nós quem será? Será que alguém tem coragem de ser contra alguém que está em Deus? Que está com Deus? Significa, meus amados irmãos que não pode existir nenhum temor na minha vida. Que não possa ser curado por essa consciência por essa convicção por essa certeza de que Deus está o quê? Conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O temor do Senhor o temor do Senhor é o medo que coloca todos os medos em seu devido lugar. Quando eu temo o Senhor todos os outros medos que eu tenho são colocados o quê? Para fora. Para fora. Para fora. Abra a sua Bíblia por favor em Isaías capítulo 43 Busca o Senhor Está com medo, filho? Vai orar vai buscar o Senhor vai ler a Bíblia vai buscar o Senhor busque o Senhor até você se sentir o quê? Acolhido acolhido Segunda coisa que você precisa aprender como é que eu posso vencer o medo? E aqui eu quero que você entenda isso não existe nenhuma circunstância na vida que Deus não está com você preste atenção mesmo quando você está pecando errando Deus não te abandona Ele é Emmanuel que significa o quê? Deus conosco Deus conosco Isaías 43 versos 2 e 3 vamos ler juntos? Quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebar por ti veja o versículo 4 visto que foste precioso aos meus olhos digno de honra eu te amei darei homens por ti e povos pela tua o que? vida nós somos o que? preciosos aos olhos de Deus e Ele está conosco em tudo que nós passarmos na vida aí fala de águas de rios de fogo significa que nós temos medo quando passamos por provações porque a gente se sente sozinho mas o salmista Davi coloca claramente ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei porque tu estás o que? comigo preste atenção o remédio para o medo é essa certeza que Deus está comigo não há sofrimento não há dor não há tristeza não há nada que eu e você passe e sinta que Deus não esteja conosco amém? mas aí vem uma terceira o remitivo para a gente vencer o medo primeiro olhe para Deus busque a Deus segundo saiba que Deus está com você e eu queria que você abrisse lá em Mateus 8 Mateus 8 26 Mateus 8 26 vai nos dar um ensinamento precioso Jesus está dizendo que há uma relação direta entre medo e fé quanto menos fé eu tiver mais medo eu terei veja o que ele coloca Jesus acalma a tempestade versículo 26 o que é que diz aí perguntou-lhes então Jesus por que sois tímidos homens de pequena fé e levantando-se repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança por que sois tímidos a palavra tímidos aí é por que vocês estão com medo por que que vocês estão temerosos por que que vocês estão assombrados e aqui Jesus vai nos ensinar algo preciosíssimo é que são nesses momentos de medo que a nossa fé tem que crescer que a nossa fé está sendo provada que a nossa fé está sendo burilada é nesses momentos de tribulação e de medo e de terror de angústia que a nossa fé brota o justo viverá pela pela fé salmo 56 versículo 4 eu já estou encerrando salmo 56 vamos ler juntos versos 3 e 4 outro hino que foi composto por Davi Davi serve tudo para nós aliás o livro dos salmos é como se fosse um divã divino você deita ali começa a ler os salmos e você se vê em todos os salmos santo Agostinho diz que o livro dos salmos é uma oportunidade que Deus dá para nós para nós abrirmos o nosso coração e é tão bonito isso aqui veja salmo 53 3 o que que diz em me vindo o que? o temor em veio o medo o que que você tem que fazer? confiar estou com medo senhor mas veja como é que ele coloca no versículo 4 lê comigo em Deus cuja palavra eu exalto neste Deus ponho e nada temerei que me pode fazer o que? um matão veja que a palavra de Deus aqui é é a nossa farmácia aliás Spurgeon dizia que a palavra de Deus é como uma farmácia e as promessas de Deus como remédios então quando você estiver passando por esses momentos de trevas de angústia de medo cresça na fé meditando na palavra de Deus porque a fé vem pelo ouvir ouvir o que? a palavra mas não é só ouvir para se converter não filho a sua fé vai crescer e vai se desenvolver todos os dias quando você ora a palavra quando você confia na palavra quando você medita na palavra e Davi que estava passando por um momento muito difícil quando os filisteus lhe prenderam quando ele vê que a sua vida está posta em risco ele então confia em Deus e começa a exaltar a Deus na meditação da sua palavra ele põe ele deposita a sua confiança na palavra de Deus na palavra de Deus a vida ela é cheia de problemas nós temos os nossos problemas internos porque nós somos o que? pecadores nós temos os problemas externos que são as provações as tribulações que vêm sobre nós mas uma terceira fonte de problema são os relacionamentos o mundo seria uma beleza se a gente não precisasse o que? se relacionar uns com os outros mas nós temos relacionamentos difíceis complicados e grande parte do nosso sofrimento vem nessa área de relacionamento eu queria convidar você nessa manhã para que você vença o medo para que você pratique o que está aí no salmo 34 vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo salmo 34 4 diz aí vamos decorar busquei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os temores preste atenção que eu e você somos pessoas cheias de temores nós temos muitos temores como crente mesmo e a coisa que eu preciso sentir no meio dos meus temores é que eu estou o que? acolhido abraçado por Deus mas para eu sentir isso para eu trazer essa teoria esse conceito teológico para a prática eu preciso o que? buscá-lo busca o senhor busque o senhor nós vamos orar quem entendeu que a mensagem foi para você aqui levanta a mão o amor lança fora o medo quanto mais eu me sinto amado acolhido mais eu vou colocar os meus medos o que? lá fora senhor Deus derrama uma unção especial nessa manhã de graça que cada um aqui possa se sentir acolhido pelo senhor que cada um aqui possa entender que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o senhor conhece os nossos medos o senhor conhece os nossos temores mas o senhor está conosco nas nossas tempestades nas nossas crises o senhor nos ampara o senhor nos consola o senhor chora conosco o senhor se alegra conosco não há vale que nós desçamos que o senhor não desça conosco o senhor é o Deus da compaixão da misericórdia da graça do amor Deus que cada um aqui nesta manhã seja tocado seja abraçado pelo teu santo espírito que cada um possa sentir o teu amor aqui senhor para tua honra para tua glória e para que nós tenhamos qualidade de vida com o senhor nós oramos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.